Música Nesta época do ano, não só por conta das festividades, mas também devido às férias, muita gente pega a estrada para viajar. No feriado prolongado do Natal, apesar do número de acidentes nas estradas ter diminuído em relação ao mesmo período do ano passado, a Polícia Federal chama a atenção para alguns cuidados, principalmente para quem ainda vai viajar no feriado de Ano Novo. Estradas cheias para a virada do ano, mas para viajar não basta só colocar combustível. Manter o carro revisado, conferir pressão de pneus, iluminação também completa, documentação em dias. É, mas além destes cuidados, prudência é algo que não pode faltar. Procurar respeitar as leis do trânsito, respeitar sempre as faixas, não ultrapassar pela direita, pelo acostamento. São regras básicas que evitam tragédias. De 20 a 25 de dezembro, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, foram registrados nas rodovias mineiras 498 acidentes. Destes, 47 foram graves e mataram 23 pessoas. A boa notícia é que na comparação com 2013, os números diminuíram. Com relação ao número de acidentes, a queda foi de 28% e o de mortes de 34%. Os números ainda são altos, podem melhorar. Podem melhorar porque praticamente 90% dos nossos acidentes que nós atendemos no nosso dia a dia estão diretamente ligados à faixa dos motoristas. Então, ou seja, se os motoristas agora no ano novo deram uma parcela maior ainda de contribuição do que aqueles que já deram no Natal, nós podemos ter números melhores no final da operação. Com as estradas cheias, as chances de algo dar errado são ainda maiores. Por isso, é bom ficar alerta para começar bem em 2015. As colisões frontais nesse feriado Natal foram as principais causadoras de óbitos em acidentes nas nossas rodovias. Então, vamos planejar melhor essas ultrapassagens, vamos ter um pouco mais de paciência, aguardar o momento ideal para efetuar essa manobra e só efetuá-la em local permitido. Em todo o país, entre dezembro e janeiro, acontece a Operação Integrada Rodovida, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Essa ação está em sua quarta edição e é a maior do ano no enfrentamento à violência no trânsito. A operação segue até 31 de janeiro de 2015. E atenção, amantes da sétima arte. No mês que vem, entre 23 e 31 de janeiro, acontece a Mostra de Cinema de Tiradentes. O evento está em sua 18ª edição. E além da vasta programação com filmes e seminários, a Mostra de Tiradentes oferece também oficinas. Os interessados têm até 8 de janeiro para se inscrever. Na página principal da Mostra de Tiradentes, na internet, tem um link de destaque para o internauta fazer a sua inscrição. No menu opções, também tem um link que leva até a página da Universo Produções, que é a organizadora da Mostra. Entre as oficinas para o público adulto, que ao todo são seis, destaque para a realização em curta digital, direção de arte audiovisual, criação e desenvolvimento de webséries e o documentário na TV, abordando novos conteúdos e novas formas. Para o público infanto-juvenil, são quatro oficinas, com destaque para a oficina de animação Stop Motion. O endereço para a inscrição nas oficinas é www.mostratiradentes.com.br E, reforçando, o prazo vai até 8 de janeiro. E veja logo após o intervalo uma conversa com a banda Plágio, que é uma das atrações do Réveillon da Paz em Varginha. A gente volta em instantes. Não saia daí! Música Música Música